Como a Guerra Fria influenciou no primeiro título do Brasil na Copa do Mundo de Basquete? Vamos te contar essa história hoje, aqui no canal Que História? E aí moçada, beleza? Beleza moçada, tudo tranquilo? O episódio de hoje envolve política? Sim! Envolve os Estados Unidos? Sim! A União Soviética? Sim! Tem intriga internacional? Sim! Então é sobre os EZC! Não, infelizmente não, o episódio de hoje vai falar de uma história muito mais legal, Bruno A gente vai contar a história do Mundial de Basquete de 1959 que aconteceu no Chile E que foi marcante porque rendeu o primeiro título mundial do Brasil Que coisa, hein? E aposto que tem a ver com Guerra Fria Ah, e o contexto é esse mesmo Daqui a pouco eles vão perguntar se você está lendo isso Eu vou falar que a gente tem esse backup aqui que a gente usa sempre que a gente precisa Isso vai entrar até em P&B, bastidores, tá? Cola, sempre funciona Não, mentira, né? O pessoal vai achar que pode colar Não colar no vídeo pro YouTube Não pode colar na prova Não pode colar na prova De jeito nenhum, tá? No exame do Enem Pelo amor de Deus Eu fiz que eu não conheço Exatamente Não apoiamos Não apoiamos a cola Apenas o teleprompter Teleprompter De uma vitória De qualquer um dos lados De uma batalha nuclear O conflito teve características muito mais política e tecnológica Econômica, social e ideológica do que propriamente militar A corrida armamentista pela construção de um grande arsenal de armas nucleares A corrida espacial e a propaganda do capitalismo e do socialismo em diversos meios de comunicação e expressões artísticas Foram as principais características do período Entretanto, também ocorreram guerras regionais Onde cada potência apoiava um lado do confronto Como foi no caso da Guerra da Coreia e posteriormente viria a ser na Guerra do Vietnã E foi nesse mundo confuso do início de 1959 Que foi realizado no Chile o terceiro campeonato mundial de basquete Entre os dias 16 e 31 de janeiro daquele ano O campeonato mundial de basquete de 1959 já começou errado Previsto para ser disputado em 58 Ele só aconteceu um ano depois Porque o Chile não conseguiu concluir as obras para brigar o torneio Que foi disputado, entre outras séries Numa quadra montada em cima da grama do Estádio Nacional de Santiago A União Soviética era uma das favoritas do torneio E disputava a competição pela primeira vez Além dela, também estreava na competição a Bulgária Entre os favoritos também figuravam os Estados Unidos e a Argentina Além do Brasil Na primeira fase, um dos destaques acabou sendo a surpreendente seleção de Formosa 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 é um nome dado por navegantes portugueses em 1542 Para uma ilha com cerca de 36 mil quilômetros quadrados Situada ao sudoeste da China continental Ela também é mais conhecida como Taiwan E ao longo dos séculos já foi posse da China Foi disputada pelos Países Baixos, pela Espanha E foi anexada pelo Império Japonês No final da Segunda Guerra Mundial Voltou à soberania chinesa E em 1949, com os nacionalistas de Chiang Kai-shek fugindo da China Para lá se tornou uma espécie de outra China Assim, passamos a ter a República Popular da China Comandada pelo Partido Comunista na questão continental E a República da China, ou China Nacionalista Mais conhecida como Taiwan Que na época começou a ser governada pelo Chiang Kai-shek Que foi diretamente alinhada aos Estados Unidos A Guerra Fria acabou em meados dos anos 90 Acredite se quiser, ela acabou Por mais que tenha gente falando que não acabou, acabou Mas, passando dessa bizarriça geopolítica Vamos seguir até os anos de 2010 Sendo que apenas em 2009 Pequim e Taipei As capitais desses dois países Trocaram mensagens pela primeira vez Desde a separação lá em meados dos anos 50 E agora que você já sabe um pouco sobre O que é a Formosa, Taiwan Ou a China Nacionalista Ou seja lá o nome que você preferir chamar Essa pequena ilhota que fica logo ali Colada na China continental Nós vamos chamar o convidado desse episódio Que é o Renan Ronsch Do podcast Na Era do Garrafão Ele vai contar pra gente Como foi aquela fase final em Santiago Que decidiu o título brasileiro Teve uma confusão épica de proporções internacionais E também vai falar a relevância Que esse título teve Pra história do Brasil e dessa geração Olá pra quem tá vendo Olá pra todo mundo Aqui é o Renan Ronsch Do Na Era do Garrafão Um podcast de história do basquete E eu fui convidado pra participar desse vídeo aqui Pra poder falar sobre uma das fases do Mundial de 1959 A fase final do Mundial Masculino de Basquete De 1959 Que o Brasil faturou o seu primeiro título Bom, como que foi essa fase final Então, da forma que o campeonato era organizado Houveram três grupos No quais passaram dois times em cada um dos grupos Então no grupo A passaram os Estados Unidos E a China nacionalista Que era a ilha de Formosa Que ganhou da Argentina Que era a favorita pra passar naquele grupo No grupo B passou o Brasil e a União Soviética Que ocorreu um empate triplo O Brasil perdeu da União Soviética Mas acabou vencendo outros jogos E acabou classificando E no grupo C passaram Porto Rico e Bulgária Então a fase final era o heptagonal Entre esses seis times e o Chile Que era o dono da casa O Mundial estava acontecendo no Chile E não tinha jogado a primeira fase Tinha passado direto pra essa fase Então seriam todos contra todos E quem tivesse mais pontos Era campeão tão simples quanto isso Como já havia sido em 1950 e em 1954 O que aconteceu de diferente É a situação que os países de origem De ideologia socialista Eles não consideravam a China nacionalista Como um país Pois havia um conflito Que colocava a Formosa Eles reconheciam a China Como a China comunista do Mao Tse Tung E Formosa não representava toda a população chinesa Então como existia esse conflito O que a FIBA fez foi colocar os jogos De Bulgária e União Soviética Contra esse time No final Mais para os últimos jogos do torneio Enquanto eles tentavam fazer um processo De negociação Para ver se aconteciam esses jogos Enquanto isso o campeonato foi rolando E bom, o que aconteceu enquanto isso Foi que o Brasil Ele ganhou de Formosa Ele ganhou de Porto Rico Ele ganhou da Bulgária Que também era um país muito forte Contra a União Soviética O Brasil acabou não conseguindo ganhar Mas a principal vitória do Brasil Acabou sendo contra os Estados Unidos Estados Unidos que mandou um time da Força Aérea Que ainda não era o seu principal time Mas era um time muito forte Um time que foi para o torneio Para brigar pelo título E o Brasil nunca tinha ganhado Da seleção dos Estados Unidos Até aquele ponto Em 1954 Tinha sido vice-campeão mundial Perdendo para os Estados Unidos Que saiu invicto da competição Então aquilo foi meio que uma revanche E que o Brasil acabou conseguindo ganhar Uma vitória muito positiva O Vlamir jogou muito bem O Pecente jogou muito bem O Amaury jogou muito bem Então o Brasil acabou conseguindo essa vitória Que foi o grande ápice dele naquele mundial E além disso A União Soviética também estava ganhando todos os jogos Também ganhou dos Estados Unidos Ganhou da Bulgária Numa situação que O pessoal Que teve até uma certa polêmica Porque as pessoas falaram que foi muito fácil Que a Bulgária também tinha a ideologia socialista Então ela talvez tinha entregado o jogo para a União Soviética Mas isso talvez seja mais uma questão de teoria da conspiração Porque a União Soviética de fato era um time muito superior Tinha o Janis Krummings Que era o principal Talvez o melhor pivô em atividade Do basquete FIBA na época Então por conta disso Brasil e a União Soviética Eram os times que estavam liderando a fase de grupos Quando chega na fase final Em que a União Soviética bastava ganhar de Formosa Para conquistar o título Em termos de elenco Era um elenco bastante superior Não chegaram a um acordo Então não houve os jogos da União Soviética e da Bulgária Contra a Formosa Eles acabaram perdendo todos os pontos Eles não só perderam a GWO Mas eles perderam todos os pontos daquela fase final Então o Brasil chega no último jogo Que é contra o Chile Bastando vencer para ser campeão Dependendo apenas de si próprio O Chile que apesar de ser um elenco inferior Estava jogando em casa Para 30 mil pessoas Que foi jogado no estádio nacional Então não era fácil Era um jogo difícil Por esse prisma Mas mesmo assim O Brasil jogou muito bem Ganhou de forma elástica Se eu não me engano foi 73 a 49 o placar E o Brasil acabou conseguindo Conquistar então o seu primeiro título mundial Mas como teve essa questão Da União Soviética Do WO Os próprios jogadores Eles falam que Não teve um gosto Tão grande para eles Quanto teve o mundial seguinte Que é o de 1963 Onde eles ganharam de todo mundo Então mesmo para eles Eles demonstram que eles não O título foi importante obviamente Mas que não teve o mesmo gosto O mesmo gostinho que foi o mundial seguinte De qualquer forma foi um título muito importante Porque consolidou o Brasil Como uma das potências do basquete mundial Brasil que ele já tinha um jogo muito respeitado Ele já era muito reconhecido Tinha um contra-ataque que era imitado por outros países Mas ele ainda não tinha um título Desse tamanho Ele tinha sido vice-campeão No torneio anterior Olimpíada ainda não tinha conseguido avançar muito Então esse título foi muito importante Porque marcou o Brasil Como uma das potências Em definitivo Junto com Estados Unidos e União Soviética Eram os três grandes times daquela época E no caso Falando especificamente Para dentro Como é que a gente Nós, os brasileiros Vimos isso Também foi muito importante Porque o Brasil Estava vindo de uma série de conquistas Em outras modalidades Então O futebol tinha ganhado a Copa do Mundo de 58 A Maria Starbueno tinha ganhado Um torneio importante O Ademar Ferreira tinha sido campeão olímpico Então era uma fase que o Brasil Esportivamente estava colhendo frutos Em muitas modalidades E esse título foi muito importante Também nesse sentido De ajudar a disseminar o basquete A tornar o basquete um esporte popular Aquilo foi fundamental O basquete foi por muito tempo O segundo esporte do Brasil Atrás somente do futebol O que hoje se perdeu um pouco Mas aquele título E aquela geração São os principais causadores Do basquete ser um esporte tão popular E esse título certamente foi importante Porque a gente também tem essa cultura De valorizar mais o que vence Então naturalmente Esse título foi muito importante Eles foram recebidos pelo JK Em Brasília Que tinha pouco tempo de existência Então tem uma importância muito grande Nesse sentido E o Amaury acabou conquistando O prêmio de MVP daquele torneio Um prêmio que eles só receberiam em 2018 Porque antes Você não tinha exatamente Quem era o principal jogador Não era oficial da FIBA Então a FIBA só reconheceu isso 60 anos depois No ano passado Que esse vídeo está sendo gravado Mas de fato o Amaury Que era um dos jogadores mais inovadores Que o Brasil já teve Um jogador que via o que outros jogadores dos Estados Unidos Da União Soviética Afins estavam fazendo Estavam inovando E treinava sozinho E copiava E ele ensinava isso para outros jogadores Um cara muito revolucionário nesse sentido Então ele acabou sendo o MVP daquele torneio E é isso Eu espero ter correspondido às expectativas Parabéns pelo trabalho E até a próxima E por hoje é só, pessoal Ah, e é isso A gente quer que vocês continuem com a gente Então se inscrevam no canal Cliquem no sininho Que assim como hoje Nós contamos o Mundial de Basquete E a Guerra Fria Vem muita coisa boa por aí E a gente quer que você esteja com a gente Todos os dias Acreditem no nosso projeto Nos deem biscoitos Nos deem muitos likes Biscoitos Muito biscoitos Valeu, pessoal